Música Os estudantes da UFSM participaram nos dias 7 e 8 de junho da eleição para escolha dos novos coordenadores do DCE. As urnas foram instaladas em todos os centros e campi da universidade. A organização começa a ser pensada no conselho das entidades de base, onde se reúnem os diretórios acadêmicos, as diretorias da Casa do Estudante e o DCE, que são responsabilizadas, então, 6 entidades de base entre os DAs e as diretorias das casas e um representante do DCE. Então, aqui em Santa Maria são 7 representantes e mais 2 representantes da comissão eleitoral em cada campus. A gente mantém contato constante com todos os locais de votação, com os mesários aqui em Santa Maria também. Eu acho muito importante porque todo mundo tem seu direito e deve exercer seu direito de votar e para depois poder cobrar de quem for eleito a partir da sua decisão. De certo modo, eu consegui visualizar todas as propostas das três chapas. Acredito que sim, é bem importante saber quem são essas chapas e o que vem fazendo, qual são o seu histórico. E isso é de tamanha importância para que a gente consiga escolher de maneira correta a melhor chapa. A apuração dos votos para a coordenação do Diretório Central dos Estudantes terminou na madrugada desta sexta-feira, 9 de junho. No total, foram 4.962 votos. A chapa 1, representa, foi a vencedora, com 2.143 votos. As outras chapas fizeram respectivamente 1.566, a chapa 3, libertas, e 1.201, a chapa 2, lado a lado. E ainda houve votos brancos e nulos contabilizando 61.